Galera, estamos aqui em mais um vídeo. Sim, estamos aqui num simulador, um simulator. Nossa, parece muito Pet Simulator. Ele é um simulador... Se liga, se liga no nome do jogo. É um simulador de fusão de monstros. Tá bom pra você? Quem está aqui na nossa frente? O Nicolas, um arco-íris ambulante que tem logo... Oxe, três coco. Como é que funciona? Vamos lá. Olha, tem uma esteirinha. O Nicolas já... Tutorial? Tutorial com o Nicolas. Vai, Nicolas. Ah, são pequenos. Os mundinhos são... Os mundinhos. Não estou desmerecendo. Os mundos são essas coisinhas? Como é que faz? Como é que eu faço pra pegar? Ah, por que você me chamou aqui, então? Tá. A minha área... Ah, tá. Agora que eu vi. Pera. 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 Eu tenho que pegar esse jegue e juntar com os outros jegues. Ué, por que eu tenho que ficar apertando? Não. Não, mas peraí. Eu estou apertando, ó. Eu estou com o autoclique do mouse e eu estou... Peraí. Ah, ah, eu cheguei no limite de cada um? Ué, virou um Zé. Peraí. Não, pera um pouquinho. 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 Pera. 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 Nossa, mano. Muito poluído aqui. Ô, Zé. Aí, ó. Sai, 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 sai. Fica quietinho. Depois... Tá. Pego esse e junto com esse. Beleza. Pego... Aí não dá. Eu tenho que soltar esse. Eu tenho que soltar esse e junto com esse. Beleza. Aí ele formou um... Ah, agora eu consigo... Ah, entendi. Entendi. Entendi a lógica. Certo. Eu estou com outro desse e junto com esse. Beleza. Agora. Se eu... Eu estou com... Puxa. O que é isso? Não dá. Solta, mano. Devia ter um atalho pra... Tá. Você. Junto com você. Formou um desse. Eu não tenho outro desse. Devia ter um atalho no teclado pra soltar, mano. Não ter que clicar ali, sabia? É ruim, eu acho. Juntou. Juntou com esse. Beleza. Aí... Esse aqui... Ué, não tem outro desse? De onde veio esse daqui, mano? Aquilo ali é meu? Aquilo ali? Oxe. Beleza. Juntei. Ué, solta. Solta. Leandro, parou de gritar. Desculpa. A gente vai porque às vezes você solta, mas se você passar do lado, ele já pega de novo. Juntou. Ah! É meu mesmo. Agora eu posso pegar e juntar esses dois. E eu tenho agora um girassol. Um mega girassol. Solta. Beleza. Aí eu pego isso aqui e solto. Nossa, que raiva a partir de soltar, gente. Sério, é ruim. Beleza. Eu não consigo fazer mais. Eu tenho que esperar aparecer. É, mas eu posso... Ó, eu tô no auto-farm. Tô no auto-farm. Tá vendo? Eu tô com o auto-click ligado aqui no meu mouse. Ó. Aí eu posso pegar ele aqui, ó. Peguei. É... Pego esse. E eu tenho que esperar outro desse aparecer. Vai aparecer? Ali apareceu. Beleza. Tá... Tá... Tá fácil. Ah, então eu pego junto com esse. Aí vai aparecer outro girassol. Ah, não. Na verdade eu preciso de dois destes. O Nicolas querendo falar. Fala, Nicolas. Tá aqui. Só vai aparecer esse... Aqui? Sim. Qualidade de spawn. Ah! Agora vai... Eu posso fazer? Ah! Eu posso fazer? Ah! Tá. Mas peraí. O que significa que quando eu fazer a primeira fusão... Já vai cair nele? Sim. Entendi, velho. Tá. Ah, já vai aparecer os pets desse tipo. Entendi, Nicolas. Muito obrigado. Senão ele fica aqui pra sempre. Beleza. Já apareceu uma fada madrinha ali. Pega essa jega. Junta essa jega aqui. Vira uma jega grande. E junta as duas jegas. E virou um... O que é isso aqui? Olha que legal. Virou um... Pixie de Sunflower. Bonito isso aqui, hein, mano? Isso aqui eu achei bonito, hein? Esse aqui eu achei top. E bonitinho, alguma coisinha. Beleza. Vamos fazer aqui um upgrade. Nessas porcarias aqui. Solta. Ah, ela sumiu porque não posso ter mais daquele nível baixo. Beleza. Junto. E tem outra. Se eu pegar essa e juntar com a... Essa. Com a essa. Eu tenho uma acroba. Mas poxa vida, hein, jogo. Mas peraí. Eu tava num bichinho tão bonitinho. Tipo uma fada. E transformou numa cobra. Ai, que porcaria, hein. Fala, Nika. Essa cobra aí nem... É, mas... Eu tenho uma... Ah, entendi. Ó, já tô... Beleza. Virou uma abelha. Melhorou, vai. Vamos pegar os duas... Essas duas jegas e virou uma acroba. Solta a acroba. Pega a abelha. Não, solta a abelha. Ué, eu vou mixar o que aqui? Está tudo diferente. Vai, jogo. Joga um... Aqui. Boa. Entreguei. Croba com croba. Vira abelha. Abelha com abelha. Vira... Um abelhão. Abelha de fruta. Vira um abelhão. Beleza. Vamos misturar esses dois aqui. Joga a croba. Solta. Solta! Aí. Cadê? Joga, às vezes você demora um pouquinho pra poder agilizar os negócios. Vai virar uma abelha. Deixa eu fazer um apig... Nossa. Solta. Mano! Vou te falar, viu? 7.3. Sai. 7.3. Então agora vai vir só... Só o quê? Só croba. Então croba com croba. Vira abelha. Abelha grande com abelha grande. Vira. Que caramba é isso aqui? Monstro de vaso de flores. Monstro de vaso de flores. Flores. O que eu achei legal? Minhas primeiras impressões. Vamos lá. Primeiro, você não precisa ficar rodando tudo. Deve ter outros mundos ali, talvez. Mas o bom é que é o seguinte. É tudo aqui. Isso é muito... Nossa. Não faz ideia. Pra mim é muito bom não precisar ficar rodando mundos. Vamos lá. Juntou. Larga. Não tem outros mundos não? Beleza, Nicolas. Muito obrigado por me avisar. Minha vida vai ser muito feliz agora. Vai no cocôzinho ali. No cocôzinho. Porque eles vão dar mais dinheiro a cada vez. Cocôzinho. Cocôzinho. Ah! Então tem vários... É bem óbvio, né, Leandro? Você tem que prestar atenção. O Nicolas está te mostrando o que já está aqui. Taxa de spawn. Ah! Pra spawnar mais rápido. Isso aqui eu acho que é importante. É... Capacidade máxima. Ah! Nossa! Nossa, vai virar um caos aqui então. Beleza. Vamos lá. Taxa de spawn vai estar maior agora. Então vamos mixar aqui. Abelha com abelha. Vira um abelhão. Ah não! Esse abelhão eu já tenho aqui ó. Aí vai virar esse que vai mixar com o outro que eu já tenho aqui reservado. Tim! Mixar. Tim! Mixar e misturar. Ah! Virou um frango? Frango assim. Virou um frango, gente. Vamos ver melhorar o meu bicho. Melhorou? O Nicolas já está aqui nível. Tem nível? Está com 193 bilhões de dinheiro, menino. Será que joga? O que é isso aqui? Aí você. Ah, que raiva. Essa parte de jogar ele podia soltar para longe, né mano? Porque fica encostando toda hora. Beleza. Encostar com você. Você. Não, não. Eu tenho que mixar duas cobras. Aí vai ter uma abelha. E essa abelha mistura com esta abelha aqui. E esta abelha mistura com esta abelha aqui. Tendo então um desse aqui. Beleza. Eu preciso de dois desses para virar um frango. Solta. Cobra com cobra. Espera aí. Vamos fazer uma upgrade, né gente? A gente já está em um nível bem alto já. Vamos fazer uma upgrade aqui. Pronto. Agora só vai spawnar já as abelhas veias. Abelha veia. Ah, não. Esse aqui é frango. Cadê a abelha? Olha outra abelha aqui. É. Vamos lá. Pronto. Agora eu tenho dois frangos. Vamos flitar. Vamos mixar. Aí mixou sozinho. Virou um iniciante. De frango foi para iniciante. Ué. Não fez muito sentido não. Mas está bom, vai. Taxa de spawn. Tem que melhorar a taxa de spawn. Pronto. Solta isso aí. Mixo com mixo. Vira um desse. É um mixo já com o João ali. E o João vira um frango. É isso aqui. Tá. A abelha está só. Vamos melhorar a taxa de spawn? Capacidade. Capacidade máxima. Vamos aumentar mais. Vai aqui. Tem 10. A taxa de spawn precisa ser melhorada. Vamos ver a taxa de spawn. Vamos lá. Você com esse que já mistura. Solta. Não vai dar certo. Você com você. Opa. Aí eu já tenho dois desse aqui. Misturo. Eu vou ter um frango. Eu tenho outro frango? Eu tenho um frango. Aí agora iniciante com iniciante. Nossa. Minha cara. Virou um. Uma semente. Cara. As evoluções não tem muita lógica não. Meu ponto de vista. As evoluções precisam ser trabalhadas. Porque. Tá. Vamos melhorar aqui. Vai. Deixa eu subir mais um pouquinho o nível. Beleza. Quais são os outros spawns? Renascimento. Ah. Tem um spawn. Tempo de cocô. Tá escrito aqui. É o que dá dinheiro. Tempo de cocô. Então vamos. Vamos melhorar o tempo de cocô. Sai. Vai pra 14. Pronto. Gastei mais dinheiro com cocô. Tô gastando dinheiro com cocô. Ou tanto. Aí sim. Você com você. Solta. Você com você. Solta. Você com você. Solta. Você com você. Aí eu começo a misturar aqui. Vou pegar você com você. Você. Aí sim. Quer dizer. Que rápido não é? Beleza. Você com você. Aí você. Vira um broto. Já subi aqui. Mais um aqui. Beleza. Você. Fica com você. E aí vira um iniciante. O iniciante fica reservado aqui. Parece uma receita mesmo. Misturo você com você. Frango com. Eu não tenho outro frango. É. Ah. Eu tenho aqui uma coisa pra gastar, né? Não. Eu não quero saber não. 78 mil. Acho que eu vou gastar mais dinheiro pra ganhar dinheiro. Gastar dinheiro pra ganhar dinheiro. Taxa de spawn. Acho que a taxa de spawn tá boa. Eu só preciso pegar. Pros bichos já se transformarem no nível mais alto. E aí eu vou gastando mais. Aí. Agora sim. Já tem aqui. Tá vendo? Ó. Ó. Solta. Toma com a semente. Semente com broto. E agora? Eu não sei qual que é. Ah. Dá pra ver pelo nível. Tá. Então eu pego o broto. Pega a semente. Ai, mano. Essa parte de soltar é ruim. Por quê? Porque você encosta sem querer. Aí pega de novo, ó. E os bichos não ficam a parar. Aí. Ó. Pronto. Semente com semente. Que tá na outra aqui. E os cachorros aqui em casa não param de latir. Broto com broto. Virou um bud. Caramba. Cheguei um bud aqui, ó. Ó o bud. Salve. Olha a minha ara, caramba. Bud. Ai. Ah. Tô com um na mão. Legal o bud aqui, hein. Legal. Meia ilha tão calma. Tá. Vamos visitar a ilha do Nicolas. Cadê? Volta pra carada. Ele voltou pra carada. Que é a sua? Nicolas. Eu acho que meia ilha tão calma. Nossa, olha os bichinhos, cara. Nível 42. Ó que bonitinho os bichos. Caramba. Caramba. Cadê você, Nicolas? Não dá nem pra saber. Oi, de casa. Aqui o Nicolas. Não dá nem pra ver, gente. Bom, é isso. Gostei do jogo, hein. O joguinho de farm infinito. Obrigado aí quem jogou comigo. E com certeza teremos mais, né? Eu acho que sim. Ó, dá pra gastar um dinheiro aqui já, ó. Tô com 300 e poucos mil. Deixa eu gastar com dinheiro. Pra ganhar dinheiro, não? Sai. E depois já gasto duas vezes. Não, não dá pra gastar duas vezes. Já que com... Mínimo. Legal. Até a próxima. Thank you. Tchau. 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 Tchau.